Que cara de cansaço! Boas-vindas! Eivor, nos trouxe algum tesouro? Retornei com um barco e toda a tripulação. Isso vale mais do que prata. Isso não conta. Você precisa de prata. E joias. Cala a boca, Hope. Como você sabe... Descubra a boca, Hope. Qualquer de cansaço. Cala a boca, Hope. Tchau, tchau. 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 Olá, Eivor. Não tem ninguém que encara uma rodada comigo? Certo, Tecla. Vou beber mais que você. Vem um bebê. Vamos divertir os deuses. Ei, Tecla. O que tem aí? O Alves disse que dessa vez ficou muito forte. Você dá conta de algumas rodadas? Tchau. 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu consigo beber mais que todos vocês! Não se sinta mal! A maioria desses bacrautas teria se mijado todo ou desmaiado já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Você parece saber uma coisa ou outra sobre dados. Tove, está trocando uma agulha por uma flecha. Eivor, pode me ensinar a arte do arco e flecha? Seria um prazer. Está vendo minha postura? Plante os pés no chão sem passar da distância dos ombros. Inspire enquanto puxa a flecha para trás. Observe o ponto onde deseja acertar. Agora imagine a flecha passando por ele, muito além. Respire, depois solte. Obrigada, Iva. Aqui, tem uma coisa para você. Viu? Tudo no alvo. Obrigada, Iva. Como presente, eu posso desenhar uma nova tatuagem para você. Algo para decorar a cicatriz. Oferta gentil. Mas quero que ela fique visível. Ah, eu não quis ofender. De qualquer modo, eu tenho uma tatuagem para você. Me mostra o que tem adiante. Oferta gentil. De qualquer modo, eu tenho uma tatuagem para você. De qualquer modo, eu tenho um papelera. De qualquer modo, eu tenho uma tatuagem para você. Ei, vou... Marca de lobo. Gunnar, trouxe uma coisa aqui que talvez queira ver. Pelo trovão de Thor! É o machado do seu pai? Não vejo essa belezura desde... Bom, faz um bom tempo. Forjei essa arma há muito tempo. Ainda parece boa. Uma das minhas melhores, acho. A lâmina está cega, mas o balanço está bom. Pode afiá-la? Posso melhorar o fio e reforçar o cabo. E para a nossa sorte, ainda tenho um lingote para trabalhar. Tem certeza? É assim que o destino deseja. Mas na próxima vez, traga seus próprios lingotes. Eu não posso forjar algo do nada. Isso deve bastar. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Precisa de algo mais? E como você está, Gunnar? Tudo firme? É, o trabalho vai bem e eu me sinto forte. Mas as noites andam frias. Eu não sei se está sabendo, mas a minha mulher me deixou. Fiquei. Sinto muito. Estavam juntos há quanto tempo? Tinha cinco semanas. Cinco lindas e apaixonadas semanas. Mas isso tudo acabou. Nunca encontrarei minha Brumhilda. As Valkírias não estão entre nós como antes, Gunnar. Baixe um pouco suas expectativas. Baixar? Amiga, olhe minhas mercadorias, minhas armas. Sou um homem que sempre quer tudo do bom e do melhor. É tudo por enquanto. Volte sempre. Volte sempre. Volte sempre. Solte sempre. Solte sempre. Um homem que leva. Solte sempre. Ei, pode me indicar algumas boas áreas de caça? Poderia, mas não quero gente abrutalhada com um arco assustando os animais. Traga três galhadas de cervo para provar suas habilidades. Talvez eu tenha uma história para você. Um desafio digno. Nos vemos em breve. Um desafio digno. Mas se tiver qualquer outro assunto, é melhor resolver agora. Deixe-me se acalmar. Posso falar com a Valka primeiro. Tirar esse peso dos ombros. O rei não vai a lugar algum. O rei não vai a lugar um grandeza. E aí 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 E aí